Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, vídeozinho de delivery para mostrar para vocês que ainda as ruas continuam tudo branquinha, na calçada né, isso daí é neve de ontem de madrugada hein, não dessa madrugada que passou, eu digo da anterior ainda, fez tão frio que ainda não saiu gelo do chão, nevoa na madrugada passada né, e continuou muito frio, menos um, menos dois, daí o gelo ainda permanece na calçada, na pista ainda no asfalto não tem mais né, porque já passou muitos carros, então vai derretendo, mas na calçada ainda tem, olha como que fica a rua, da hora né, é da hora, mas é perigoso, tem que prestar bastante atenção, ontem eu tava trabalhando, acabei caindo, porque ontem tava muito, muito perigoso, acabei caindo numa rotatória, fui passar meu, a bike foi para um lado, fui para outro, mas não me machuquei, tudo certo, tem que se equipar bem nessa época, é difícil ficar desse jeito hein, ficar branquinho assim, bem raro na cidade né, nas montanhas até que é comum na época de inverno, mas isso aqui é na cidade mesmo é raro, já estou com o pedido, vou pegar ali no restaurante Macy, vamos dar uma acelerada, vou colocar agora no nível 4 aqui, um pouquinho mais rápido, e com esse frio também, parece que a bike fica com menos força né, não tem tanta potência, eu tô sentindo uma bike mais fraca, ó o carteiro entregando, ainda tem um carteiro de bike aqui também, pessoal entrega as cartas de bike, tem uns que entrega de carro, outros de bike né, tem que se cuidar hein, nessa época é muito frio, facinho para ficar doente, então se equipem, coloquem bastante roupas, roupas de chuva, ropa, você pode encontrar na Decathlon, aqui tem a Decathlon bem conhecida, uma loja bem grande, roupas de cachecol né, touca, roupa segunda pele, que esquenta bastante, isso daí você pode encontrar na loja pênis, que é uma loja também bem conhecida aqui né, produtos bem baratos, olha essa vãzinha como tá, cheia de neve, ó aquela casa lá na frente, todas né na real, o telhado fica tudo cheio de neve, branquinho, bonito hein rapaziada, mas eu quero reforçar de novo vocês ó, que é muito perigoso hein, ajusta os freios da bike, se for andar de bike, se for andar a pé também, ande bem devagar, porque é facinho para cair, um dois, fica uma camada meio que de gelo né mesmo, literalmente gelo e escorrega facinho, dependendo de onde você passar, não tem nem como segurar, a bike já vai para o lado já, o parque aqui na lateral, aqui do lado esquerdo, tá branquinho também a grama, vamos dar uma encostada ali, pedido onde eu vou pegar um pouquinho ali na frente, mas dá para a gente encostar, encostar ali na frente, para mostrar esse parque aqui para vocês, para vocês verem como tá, tá com a grama branquinha, agora tá clareando né, agora são oito e trinta e sete, da manhã, eu costumo sair umas oito horas né, hoje eu saio um pouquinho mais tarde, olha como que tá aqui pessoal, bem branquinho, esse parque ó, ontem não dava nem para ver o verde né, da grama, hoje já tá melhor já, olha ali ó para frente, vamos dar uma volta ali, se liga como que tá aqui o chão, olha isso, olha isso daqui é tudo gelo ó, olha como que tá, congelado pessoal, quem aí já viu neve, comenta aí aonde que foi, qual cidade, qual país, é fica da hora né, muito bonito mesmo, e uma curiosidade é que nesse tempo né, de frio, o céu fica limpinho meu, os dias mais gelado, mais frio são os dias mais bonitos, aonde tem sol né, pode ver que já tá clareando, o céu tá limpo, sem nenhuma nuvem, e o frio prevalece né, bem gelado mesmo, então os dias mais bonitos são os mais gelados, eu vou pegar agora é no mercadinho, no mace né, quem me acompanha já tá acostumado, já vê eu pegando nesse mace aqui várias vezes, eu pego aqui bastante, ó, aqui é um lugar que tem que tomar mais cuidado, quando sobe na calçada assim, porque aí não passa carro né, e o gelo não derrete, então é fácil para escorregar, tá ficando aqui devagarinho, o que eu vou pegar nesse mercado aqui, vamos ver se tá pronto, aí o pessoal faz pedido logo cedo hein, cedão já tem pedidos, não tem tanto delivery na rua né, vou esperar aqui fora, ali dentro tá tocando uma música né, senão o vídeo não é monetizado, mas vou explicar para vocês, ó, aqui é só mostrar o número né, aqui é o 9160, aí já passei para ele, ele tá finalizando ali, já já fica pronto, é ruim para quem tem carro né, nessa época do ano, pessoal tem que acordar cedo, tirar o gelo do carro, porque senão não consegue dirigir, esperar o carro esquentar, aí tá pronto já, agora aqui no aplicativo da Deliveroo, já mostra o endereço né, onde que eu tenho que levar, não é tão perto né, mas vamos lá, de manhã eu costumo aceitar quase tudo, aqui já mostra o caminho que eu tenho que fazer, já vi aqui mais ou menos o caminho que eu tenho que seguir né, já sei onde que é, agora indo, vamos passar por aqui, o farol tá, tá aberto para o pedestre, agora que dói, vamos ver quantos graus que tá agora, agora eu acho que deve tá um, o que, menos um, mais ou menos, vamos ver, agora tá zero, zero graus, com a sensação térmica de menos 5, pessoal, zero graus com a sensação de menos 5, é, vai se preparando aí, o pessoal que tá no Brasil, se preparem que não é brincadeira não, aqui é friozinho mesmo, depois não fala que eu não avisei hein, olha aí os vidros dos carros, como fica, ó, tudo congelado, aí a pessoa tem uma espátula né, que você vai passando no vidro, para raspar o gelo né, para tirar esse gelo aí, aí você joga água quente também, água quente alivia né, se você ainda não é inscrito no canal, já clica no botão aí de se inscrever, para você não perder os próximos conteúdos né, todo domingo tem Estrada Livre News, onde eu trago as notícias mais relevantes da semana, aí durante a semana eu posto os vídeos aí, dicas para você vir para a Irlanda, dicas para aprender inglês, situações que tá acontecendo aqui né, todas as informações, então já clica no botão aí de se inscrever, e se você tá curtindo esse vídeo, curte aí, comenta e compartilha, Eu aconselho vocês, quando forem andar de bike nessa época do ano, andar no meio da pista né, tem que evitar andar nos cantinhos, porque como eu falei, aonde não passa carro, não passa muita bike, tá ficando tudo assim, cheio de neve no chão, e aí isso que é o problema, é aí que você escorrega né, então é bom passar no meio da pista, que daí já não tem nada de gelo aqui ó, dificilmente né, você vai pegar camadas de gelo, é mais durante os bairros, perto dos bairros, e nas rotatórias né, quando tem rotatória, você tem que passar com o pé no chão, passa com o pé no chão, porque nas rotatórias é onde que forma as camadinhas de gelo, e a gente nem vê né, não dá nem para enxergar, porque é uma camada de gelo que fica transparente, não é nem a neve né, é gelo mesmo, vou puxar o farol, vou ter que cortar aqui rapidão, acho que eu peguei o caminho errado, com o tempo vocês vão aprendendo os locais né, vão conhecendo os bairros, aí vai sabendo mais ou menos onde vocês tem que entregar né, meu, as casas estão totalmente com gelo, imagina nesses outros países né, que neva muito mesmo, tipo o Canadá, alguns lugares nos Estados Unidos né, aí é neve que vai até o joelho né, complicado, aqui só teve uma vez em décadas né, que nevou bastante, foi em 2018, 2018 teve uma nevasca aqui, que o pessoal não conseguia nem ir no mercado, faltava alimentos no mercado né, por conta que os caminhoneiros não conseguiam trazer, aqui é um país que não é preparado para tanta neve né, não é muito comum nevar tanto, então eles não estão preparados, aí em 2018 levou muito, veio uma nevasca, aí teve vários lugares que ficaram fechados né, por essa situação. outra dica também é ir freando bem antes, então presta bastante atenção, quando o farol estiver fechando, já vai freando antes, porque o freio não funciona muito bem, quando a pista tá molhada desse jeito, e é perigoso, muito perigoso. Tem uma espelhada ali dentro das casas, o bom que as casas aqui tem tudo aquecedor dentro né, então entra tá quentinho, mas também essa é uma vantagem e uma desvantagem né, porque os restabelecimentos e as casas tem aquecedor, aí você tá dentro da casa ou dentro de algum estabelecimento, tá quentinho, chega até a suar né, vai ficar suando, aí tem que tirar toda a roupa, porque tá quente, e aí você sai pra rua, tá esse frio né, então é um, dois, pra dar um choque térmico, ficar doente, isso é complicado, e a vontade de ficar em casa né, também, debaixo das cobertas, ficar no quentinho né, tem que ter coragem, tem que enfrentar esse frio. Lá pras montanhas que deve tá cheio de neve né, tô pensando em pegar um dia aí, e ir lá pras montanhas, e aprendendo semana que vem, semana que vem acho que eu vou fazer umas filmagens lá nas montanhas, mostrar pra vocês, mais, é bem legal, já fui uma vez em Tic Noc né, aí eu peguei bastante neve nesse dia, dei sorte, agora nessa época deve tá lotado de neve. Aí já tô bem próximo aqui, pra entregar nesse condomínio de casas aqui do lado, vamos ver, número 37, tá vendo na frente, aqui vamos devagarinho pra não escorregar, olha como que tá o chão aqui, pouquinho a neve, 33, 35, ué, acho que é o número 37. Esse aqui é do 33 ao 35, e aqui é o número 51, ué, estranho. Ali é do 33 ao 35, e aqui já pulou do 38 ao 40. Ah, o número 37 tá falando que é pra cá, ué, apartamento is around the back. Ah, tá falando que é atrás, na parte de trás. Vamos ver aqui o número 37, tá falando que é do outro lado, é, ali tá marcando na placa. 35, vai pra lá mesmo, 35, acho que é aqui, 36, 25, e aí, caraca, tá falando que é pra cá. 20 Estou meio perdido aqui nos condomínios 11 Ué 37 era pra cá Aqui não então Não estou achando o número aqui não O número 37 não existe Vou mandar mensagem aqui pro cliente Tem a opção de mandar mensagem Vou ligar também já Não estou achando E aí, cadê o cara? Estou aqui atrás Oi, como você está? Tudo bem Tudo bem? Sim, muito bem E olha como que está gelado aqui, ó Cheio de gelo Olha os carrinhos como ficam Fica nessa situação Olha os vidros ali, ó O vidro dos carros fica assim, ó Tem que raspar tudo, pessoal Pra sair de carro Complicado, hein? Esse carrinho aqui quase cobriu tudo, né? A neve Então entrega feita com sucesso Vamos continuando aí o nosso trabalho, né? Então, pessoal Vamos conversar um pouquinho aqui, ó Dar uma limpada nesse gelo Pra vocês poderem sentar aqui E falar um pouquinho com vocês Ó Tudo congelado aqui Esse foi um vídeo Mas pra dar uma informação, né? Pra vocês, meu Que tem que tomar cuidado nessa época do ano Tá muita neve Muito frio, meu Tem que se preparar bem Ó, aqui eu tô usando duas luvas Eu tô usando essa daqui Uma outra por baixo Aqui eu corto os dedos, né? Pra mexer no celular Essas luvas você pode encontrar na Decathlon Ou em alguma loja de bike aí Mas eu aconselho comprar na Decathlon Porque é mais em conta Então compra duas Ou até três, né? Se necessário Eu utilizo esse negócio aqui Que se chama Muff Pra ajudar pro frio também Ajuda muito pro vento, né? É... Facilita bastante E mesmo assim Os dedos ainda congela, né? Então esse daqui Você consegue encontrar na Amazon também Aqui eu tô usando essa touca E mais duas touca Que é do moletom que eu uso E mais um moletom por baixo, né? Duas balaclava Balaclava é como se fosse uma... Um cachecol, né? Então eu utilizo duas dessa E cubro tudo a cara, ó Normalmente eu mando assim Igual um ninja E pessoal E mais uma jaquetona, né? Essa jaquetona eu tô utilizando agora Porque não está chovendo Mas na época de chuva, né? Quando tá chovendo Eu tenho que utilizar uma da capa de chuva, né? Que normalmente eu utilizo da Just Eat Que eu acho muito boa O meu nariz tá até escorrendo, né? Eu utilizo uma da Just Eat Que eu acho muito boa pra chuva Mas no friozão Quando não tá chovendo Eu prefiro usar essas jaquetonas assim Essa daqui eu comprei na TK Max Que é uma loja que você... É uma loja boa, né? Mas tem algumas coisas meio... Sorteada, né? Às vezes você acha coisa boa Às vezes não Eu comprei essa jaqueta lá na TK Max Então eu aconselho ter uma jaquetona Pra esses dias que não está chovendo Aqui eu tô utilizando esse suporte, né? Que eu uso pra gravar O pessoal me pergunta muito Coloco a câmera aqui no peito Tô usando três calças Essa calça da Just Eat Que é de chuva Boa pra chuva E mais dois moletons por baixo E aqui eu utilizo essa bota, ó Essa bota aqui Ela é própria pra neve, ó Bota Snow Essa bota Você consegue encontrar ela Na Decathlon Na Decathlon Você acha essa bota aqui Uma bota Snow, ó Bem boa E dentro dela Ela tem uns pelinho Tem pelinho que ajuda a esquentar Mas mesmo assim Eu tô utilizando duas meias É, pessoal Então essas são algumas dicas aí Pro frio, né? Pra você utilizar E nessa época de neve, né? Segue esses conselhos Toma cuidado Quando você for frear Freia antes Anda devagar Sem pressa, né? Tomem muito cuidado, pessoal E se prepara, né? Pessoal que tá vindo aí Se prepara Que olha como que tá É bonito Mas é frio, né? Beleza, rapaziada? Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Curte, comenta, compartilha Manda pros seus amigos Pros seus familiares Me sigam lá no Instagram Entra no grupo do Telegram Tamo junto, rapaziada E até a próxima Fui!